Olá galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Flores em Vida. Eu sou Luciane Fagundes e vou falar um pouquinho hoje sobre duas plantas que são ótimas para a purificação do ar. Eu escolhi essas duas porque elas são plantas muito fáceis de cuidar. Vocês encontram ela facilmente nos gardens, nas floriculturas perto de suas casas e são plantas também muito lindas que deixam o ambiente muito mais bonito e mais agradável. Essas plantas elas podem limpar o ar, eliminando toxinas e o mofo. Elas agem como um filtro do ar, elas purificam o ambiente, eliminam toxinas de tinta, material de construção e poeira. A primeira planta que eu escolhi minha gente, para vocês poderem colocar dentro do quarto de vocês, para poder melhorar a circulação do ar, melhorar a qualidade do ar na verdade. A primeira é o antúrion. O antúrion, além de lindo, ele filtra a amônia que é liberada pelos produtos de limpeza. Ou seja, é uma planta maravilhosa, né? Além de ser tão bonita, tão fácil de ser cultivada, ela ajuda a gente na respiração do ar. E a segunda planta é a espada de São Jorge. Além de liberar oxigênio à noite, a espada de São Jorge absorve o dióxido de carbono e ela não requer muitos cuidados, né? É uma planta facílima de ser encontrada, fácil de ser cultivada e que fica muito bem dentro de casa. São plantas, essas duas, muito bonitas, como eu já havia dito. E assim, gente, para mantê-las bem dentro do quarto, que geralmente os quartos, eles não têm muita claridade, né? Mas se você tiver ótimo, nem precisa retirar. É só fazer a rega e os cuidados normais com a manutenção da sua plantinha. Mantê-la sempre limpinha, livrando ela de folhas secas, flores que possam vir e murchar, para manter a forma boa da planta, né? A boa forma, na verdade. É interessante, se o seu quarto não tiver muita luminosidade, tirar uma ou duas vezes na semana e deixar um pouco do lado de fora para que elas possam receber a luz solar, né? Que seria a vitamina D. Então é isso, minha gente. Essas duas plantas são maravilhosas. Se vocês que têm, assim como eu, problemas respiratórios, vocês vão gostar muito, porque essas plantas ajudam bastante na purificação do ar do nosso quarto, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, compartilhem e venham fazer parte da família Flores em Vida. Um beijo a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.